Olá, meu povo! Muito obrigado por você estar aqui mais uma vez. Claro, antes de mais nada, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente, divulgue essa informação aqui, gente. Essa informação aqui vale ouro e vai ajudar muita gente, muito trabalhador aí, muitas pessoas a conseguirem sua aposentadoria. Olha só, mesmo com a entrada em vigor 13 de novembro de 2019 da nova aposentadoria, da reforma da Previdência, você ainda consegue se aposentar com benefícios que foram excluídos com a reforma, por exemplo, aposentadoria por tempo de contribuição. Ainda é possível. Olha, guarde isso. Se falta aí ainda cinco anos para você completar o tempo de contribuição, dá para você utilizar as regras de transição e se aposentar. Muita gente pode se beneficiar com isso e ninguém está falando. A nossa intenção aqui é essa. Então você tem a obrigação, você tem a missão aqui de divulgar essa informação para as pessoas conseguirem exercer o seu direito, a sua cidadania. Tá legal? Vamos conhecer todas as regras de transição. Vamos lá para a primeira, gente. A primeira regra de transição está relacionada à aposentadoria por tempo de contribuição por pontos. A aposentadoria por tempo de contribuição por si só, ela acabou. Ela não existe mais. Mas, se você conseguir atingir a pontuação, você ainda vai conseguir se aposentar por tempo de contribuição. Correto? Como funciona isso? Vamos lá entender mulher. Como é que vai funcionar para a mulher? Se a mulher tiver no mínimo 30 anos de contribuição, olha, eu estou falando desde a entrada em vigor até 31 de dezembro de 2020. Se ela, até 31 de dezembro de 2019, perdão, ela atingir no mínimo 30 anos de contribuição e 86 pontos, ela vai conseguir se aposentar por tempo de contribuição. Legal, né? Se ela, aí, aí, na verdade, a partir de janeiro de 2020, ela vai ter que atingir, vai ter que acrescentar aí, vai somar aí, mais um ponto. Ou seja, em 2020, ela vai ter que atingir 87 pontos. E esses pontos vão ser aumentados, eles vão até 100 pontos. Atingindo 100 pontos, tá? Então, nos próximos 5 anos aí, atingindo e chegando lá na frente com 100 pontos, até 100 pontos, ela vai conseguir se aposentar por tempo de contribuição. Legal, não é verdade? Homem, como é que fica homem? Homem, ele vai ter que ter no mínimo 35 anos de contribuição e até 31 de dezembro, ele vai ter que ter 96 pontos. Se ele atingir isso, ele também vai conseguir se aposentar por tempo de contribuição, por pontos. Claro, que para o homem, e aí, sim, a partir de janeiro de 2020, aumenta-se também o ponto. Só que, para o homem, ele vai poder atingir até 105 pontos. Então, 2020, 97, 2021, 98, e por assim em diante. Então, se ele atingir naquele ano a pontuação requerida dentro dessa regra de transição, ele vai conseguir se aposentar ainda por tempo de contribuição. Olha que informação, gente. Isso é muito importante. E é muito importante que você divulgue essas informações. Vamos entender como vai funcionar o cálculo. A partir de então, começou o jogo, o cálculo agora vai ser desse jeito, gente. Vai pegar todo o seu período contributivo. Todo o seu período contributivo. Correto? Pegando todo o seu período contributivo, nesse caso aqui, são 35 anos de contribuição. Homem, 30, mulher. Vamos pegar até 20 anos de contribuição homem e 15 anos de contribuição mulher, você já tem direito a 60% do seu benefício. Tá legal? Agora, então vamos entender, gente. Você tem que ter, no mínimo, 35 anos homem, 30 mulher. Mulher tem que atingir os pontos estabelecidos de acordo com o ano. 2019, 86. 2020, 87. Mulher até 100 pontos. Homem pode chegar até 105 pontos. Correto? Só que não são os pontos que serão aqui calculados. É o tempo de contribuição. Então, vamos pegar mulher, 15 anos de contribuição e homem. E homem, 20 anos de contribuição. Se a gente está falando de mulher, são quantos anos de contribuição no mínimo para a aposentadoria aqui? 30 anos. Então, vamos pegar 15 anos dela. O homem, 35. Vamos pegar 20 anos dela. Então, nesse caso aqui, quando ele for se aposentar, ele teria o quê, gente? 15 anos de contribuição a mais a mulher e 15 anos de contribuição a mais o homem. Nesse período a mais, soma 2% por ano. Entendeu? Então, cada um teria quantos por cento a mais? Mais 30%. 60 mais 30, 90. Então, se ele atingir esses requisitos aqui, ele vai conseguir se aposentar e ela também com 90% do seu salário de benefício. Está perdendo aqui 10%. É a regra que a gente tem agora. Eu espero, do fundo do coração, ter conseguido esclarecer. Vamos seguindo. Vamos seguindo. Eu vou explicar todas as regras de transição aqui. É a nossa série. Eu não vou parar. Eu não vou intercalar. Eu não vou colocar vídeos, outros vídeos. Vamos falar agora somente das regras de transição. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. E até nossos próximos vídeos.